Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Vou ler para vocês, como o peão que tem de prestar conta para o patrão, o termo de autorização aqui, que foi protocolizado hoje para, aqui ó, termo de autorização, Célio Evangelista Ferreira, CPF, Número Tal, RGTAL, Brasília, Distrito Federal. Ora, exercendo a investidura de presidente constituinte do Brasil, e-mail, telefone, está isso, na qualidade de proprietário da conta bancária no Banco do Brasil, S.A. Agência 3596, barra 3, conta corrente nº 22, 459, 6, aberta para o povo no exercício direto do poder, suprir de dinheiro, o procedimento interventoral de autodefesa da Constituição, legítima defesa da nação e resgate da pátria, por este termo, autorizo a Polícia Federal, na pessoa do excelentíssimo Sr. Dr. Paulo Gustavo Maiorino, Policial Federal, ora no cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, a ter acesso direto por Policial Federal, por ele autorizado, a essa conta para todos os fins de interesse público no grau da minha investidura. Podemos solicitar extratos diários, mensais, anuais ou desde a respectiva abertura da conta corrente, proceder com firmações sigilosas sobre as origens dos depósitos, bem como prestar as informações desse âmbito a quem solicitar. Sendo que a movimentação de Sács é feita exclusivamente por mim e se destinam ao suprimento das despesas de expediente e com escritório de campanha da Presidência da República, enquanto o Palácio do Planalto estiver esbulhado pela tirania comunista canibal transnacional corporativa contra o terrorista de bandidos, ora chefiada pelo melhante Jair Messias Bolsonaro. E assim se inicia a germinação da vida pública brasileira que no dia 19 de março de 1964 as mulheres brasileiras promoveram, com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que as Forças Armadas empreenderam como a democracia institucional de trabalho, riqueza e poder. Operação Apocalipse, pelos pobres, pela fé. Presidência da República Brasília, 10 de junho de 2021. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Presidente Constitinte do Brasil no Povo no Exercício Diretor do Poder. E assim fica o trabalho. Qualquer vinculação com dinheiro que não tenha essa mesma categoria não é da minha responsabilidade. Qualquer movimentação de dinheiro que não seja por esta conta, eu desconheço. a não ser que a pessoa tenha recibos assinado por mim de passe de depósitos feitos em suas contas. Não conheço ninguém que faça isso. Mas se por acaso existir, fiquem sabendo que na hora que eu determinar a Polícia Federal apresentar a conta à nação desta conta desde o dia que ela foi movimentada até agora, tudo o que circulou em dinheiro na intervenção constituinte no processo histórico virá a lume. Eu estou gastando isto que vocês depositam. Nunca na minha vida eu havia passado por isso. Mas, de repente, acabo deixando um carro numa rua pra lá, outro num lugar pra cá, e depois de ter as bobiças que todo terráque tem, mansão, carrão, aquela coisa era toda em que eu não era nada, era só aquela, aquela embalagem. E aquela embalagem dava um medo danado do homem que movimentava aquilo. Mas, como eu já tenho dito aqui, de repente, se encontramos com Jesus, e o que que aconteceu? Ele, dizendo, as raposas têm suas talcas, as aves dos céus têm seus ninhos, e eu não tenho uma pedra pra fazer de travesseiro, e nem me oferecem um beiral de casa para me abrigar do intempério. E como ele me convidou para a tarefa, e eu sempre fui curioso por aprender as coisas e fazer aquilo que eu ainda não tinha feito, porque é desse jeito que a gente aprende, me enturmei com o homem. E estamos aí agora nós dois, do mesmo jeito, olhando para as raposas entrarem para os seus cuvis, passagens do céu, repousarem sobre os seus ninhos, e nós aí, com os moradores da rua, e gritando no meio dos bilionários e dos poderosos. É o povo no poder. Claro que eles acham que nós malucos, mas o que eu tenho notado agora é uma mente mais receptiva da humanidade, verdade, porque o que eu falo aqui penetra uma área bastante grande do mundo. E ninguém se escandaliza tanto, quer dizer, o povo não, e os poderosos usam isso para dizer que futuro esse sujeito dá. Mas, eu não estou aqui para inspirar futuro para ninguém, eu estou aqui para cumprir uma missão, num programa que foi anunciado pelos profetas há milhares de anos antes de Jesus. E depois ele veio verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como verdadeiro Deus, ele instalou aquelas profecias, tudo num programa de salvação da humanidade. E que durante esses dois mil anos ficaram pregando em religião, dizendo que a salvação era a salvação do inferno, que ela tinha comido uma fruta proibida lá e dado por Adão, e Deus ficou danado e bravo com eles. Porque tinha dito para eles não comerem a fruta porque não conhecia o estado de consciência de Deus. Diz lá na história que foi ele que criou Adão do pó da terra. Claro que ele fabricou tudo, fabricou o coração, fabricou tudo, fabricou o sistema intraconsciente do Abrão. Mas, para vocês verem que a falta de cérebro da humanidade não é de agora, ninguém questionava. Moisés que disse, Moisés que está conduzindo ao povo, e ele disse que é Deus que diz isso para ele, pronto, acabou. Era o jeito que ele tinha, não estava enganando ninguém. Era o jeito que ele tinha para passar alguma coisa, para conduzir aquele povo para um grau mais elevado de espiritualidade. Eu só imagino a dificuldade que Moisés teve. Jesus teve uma dificuldade tão grande que acabou sendo crucificado. É difícil. É uma coisa que o general Portinho. Quando recebemos uma missão uma vez, que era para nós nos introduzirmos no meio dos políticos, que a abertura não tinha mais como não ser concedido. E aí o país estava numa situação muito difícil, que a arena só sabia dizer amém. E o MDB, fora os discursos cautelosos do saudoso doutor Ulisses, o resto do tudo, não chegava perto dos militares, não queria saber se aproximar do regime para não se contaminar. Ainda bem que era só 70 que se resumia nisso no Congresso. Mas a grande massa era da arena e o saudoso Figueiredo dizia, só sabe dizer amém. E o Ulisses Guimarães, lá na tribuna, então, dá um certo alento à democracia lá, com os seus respeitosos pronunciamentos que têm nos ajudado muito. O doutor Ulisses Guimarães ajudou muito o regime que vigorou de 64 a 85. Grande estadista, vou levantar um grande monumento para ele, aqui em Brasília, com aquele gesto da Constituição, vai ser o nosso Moisés. naquele mesmo gesto que as pinturas antigas mostram Moisés com as tábuas dos Dez Mandamentos. E eu, o general Goberi, usava para fazer com que o doutor Ulisses apelidou de cordão umbilical. E assim, vencemos aquela etapa. Instalamos o Brasil na segunda etapa, que encerramos no dia 29 de dezembro de 2017. E de 2017 até agora, então, estávamos nos preparativos e, em vez de sermos, embasados na titularidade de poder, que daí já não era o povo na Constituição, mais ou menos em uma utopia ali no livro, não, mas era um povo em realidade no campo do confronto político. É claro que o povo, em absoluto estado de legítima defesa, nunca saiu dessa linha. E os políticos, fazendo o paternaço deles, para cujo desempenho o ideário da Revolução de 64, ou seja, o Projeto de Nação, estabeleceu esse período. Então, a conta esta aqui foi aberta em agosto, eu não me lembro se é 2018, 2019. Naquela época eu já dei autorização, desde aquela época que estava sob o controle da Polícia Federal. E, só que aquele diretor daí foi substituído, agora tem o outro, o Dr. Maiorini. Então, eu, com esse movimento que deu aí, de dinheiro que entrou para pagar o aluguel, e já está pago, já mostrei para vocês aqui o reciclo, tudo direitinho, não tem dívida nenhuma aí. Pagamos tudo. E ainda deu um troquinho lá, comprei uma impressora. Eu estava passando muita dificuldade aqui com a impressorinha, que vocês nem compraram. Mas, era fraquinha para o trabalho, a imensa que eu tenho. E daí sobrou o troquinho, comprei impressora aqui. Está funcionando, agora está bonitinho isso aí. As coisas que eu preciso colocar à prova ali, que hoje se usa muito a prova fotográfica. Eu sempre era a favor disso, de repente agora a tecnologia nos brindou com isso aí. Sai tudo coloridinho, como nós brasileiros gostamos. Nós somos apaixonados por cores. Nossas mulheres, quando não tem uma maquiagem no rosto assim, pode ser bonito como for, mas não chamam tanta atenção como aquela que está maquiada. Eu sou homem e tenho a mesma natureza de todos os homens brasileiros. Então, a gente até gosta quando elas estão cheias de cores, sim. E eu então sou apaixonado por cores. Quanto mais colorido, para mim, melhor. Poeta. Já se viu como é que é. Poeta é decisão, é, aliás, é sedução. É o belo, é o fascinante. E por isso, quando a gente tem certos dons especiais, aí fica. Grandes escritores, grandes proseadores. E acaba no cume da cultura humana, no eu cume. Imortal. Podia ser por uma academia só, mas já só por duas. E vários centros culturais do mundo que depois vai vindo aí. Então, está aqui. A etapa que nós estamos agora assentando, que é a etapa do trabalho efetivo. O procedimento para chegar ao poder, já encerramos. Então, agora estamos dentro do poder, nos preparando para o canteiro de obras, que é imenso. Nós não estamos aqui para administrar a economia, porque não existe economia nenhuma no Brasil. Se existisse a economia, não havia crise de entre quatro e oito anos. São as crises do Brasil. Quando não dão as grandes crises que tendem a ser resolvidas por deposições de governo, revoluções armadas, movimentos de populismo pelas ruas, agitações e tudo. Nós resolvemos tudo pelo bom senso, porque temos estatura para isso. Quando a gente tem tamanho para aquilo que faz, a gente absorve todas as adversidades no tamanho da gente. Porque a gente só briga com quem tem o mesmo tamanho. Tudo que é menor, a gente absorve e dissolve no tamanho da gente. Foi o que Jesus nos ensinou. E é o que Deus ensina também. Essa imensidão dele absorve o universo inteiro dentro dela. E isso gera a paz, gera a harmonia. Mas tem os rituais, tem as liturgias, tem as exigências legais e tal. Então, agora nós estamos, aliás, já instalamos o gabinete de expedientes da Presidência da República, fora do prédio aquele ali que os Karnemeyer e o Núcio Costa projetaram. E o Juscelino entregou na inauguração de Brasília como sendo o escritório da Presidência da República. Mas daí, na Constituição de 88, nós estabelecemos que a sede do governo da União é Brasília. Está ali no artigo 18, inciso 1º da Constituição. Nós estabelecemos uma casa. Inclusive, quem efetivou a capital federal em Brasília foi o saudoso Castelo Branco. Até que ele assumiu o governo, os funcionários graduados, funcionários públicos graduados, não moravam em Brasília e ficavam morando no Rio de Janeiro. Vinha de lá trabalhar aqui. Naquele tempo, não tinha o computador para eles fazerem o que o Bolsonaro está fazendo hoje. As quadrilhas, as milícias, as gangueiras, não tem ninguém dentro dos gabinetes aí. Então, dizem que é por causa do Covid. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão tentando também tudo nessa aí. Dizem que estão trabalhando em casa. Mentira! A gente já verificou tudo isso aí, tem gente na praia, tem gente em toda parte aí, gozando do dinheiro público. Eles dão presença pelo computador ali, e aí eles dizem que estão trabalhando lá. Até porque não tem mesmo o que fazer. País falido. Não tem um programa de construção nacional. Tem absolutamente nada. Tá aí o coitado Bolsonaro aí fazendo as lives dele. Entretendo o povo. Pra gente poder fazer o que nós temos de fazer aí. Mais ou menos em silêncio. Não tem. Ele não sabe como produzir o dinheiro. Sem dinheiro você faz nada. Fica aí emitindo dinheiro falso. Agora nem isso não... Parece que não tá conseguindo. Porque... Antes a gente ia lá no banco e saia aquela dinheirama toda estalando ali. Quase tudo a mesma série. Agora não. Agora vem lá no atalhado toda velho esfolado. Então... Sinal que... A causa da moeda esfriou um pouco. A impressora lá. Ele arrumou um monte de Aker por já ali. Estão fazendo através de computador dessas coisas. Mas seja lá o que for. Esse dinheiro que tá circulando aí. E é com esse dinheiro que nós sobrevivemos. Pagamos nossas contas. E estabelecemos a sede agora. Essa sede... Eu não tenho dúvida nenhuma de que está dentro daquela predestinação... Histórica do Brasil como a terra da promissão. Porque tudo... As coisas que... Sai fora do comum... E de repente a gente tem de... Implantar isso... A gente vai analisando e se encaixa dentro de uma planificação que vem de muito tempo. E aí eu simplesmente dou uma olhadinha para Jesus e... Mas não digo nada. Ele também não responde. Mas é muito engraçado. Quando a gente tá numa situação assim. Eu só imagino... Davi... Passou pela mesma coisa que eu tô passando. O rei Davi. Tirado lá do meio das ovelhas dele. Que ele era pastor de ovelhas. Cuidado de rebanho lá de repente. Um crenco daquilo tamanho. Enfrentando inclusive um Bolsonaro que ele tinha naquela época lá. Que era o rei Saul. Mesma coisa que tá acontecendo comigo agora aqui. Desde o Michel Temer. Sucedido agora pelo... Bolsonaro. É o meu saludo. Tanto é de paciência. De repente então tá aí. Que a gente tinha isso em mente. Tava no programa. As forças armadas não tão fazendo uma revolução. As forças armadas não tão dando um golpe. Até porque não pode. As forças armadas é o que o nome diz. Força. O poder pra movimentar essa força. É o poder cível. Tá no artigo primeiro. Inciso primeiro segundo. Parágrafo único da constituição. São os fundamentos da civilização constitucionalista brasileira. Não é mais a aventura. É um projeto de nação. Que emerge dessa constituição. Que foi inspirada por Deus. Os constituintes deixaram isso escrito no preâmbulo. E... Então... Imergido dessa constituição. Nós viemos anterior a ela. A constituição tava dentro da programação do projeto de nação. Que começou lá em 1964. Quem instalou ele foram as mulheres brasileiras. Não foram nem as forças armadas. Tava aquela folia danada dele. De... Bater o nosso político. E... O João Goulart já tinha declarado. Uma com vistas diretas da... Aliás, da Central do Brasil. A comunização maoísta do Brasil. Ele era da linha chinesa. Mas as mulheres brasileiras... No dia 19... Ele fez o começo do dia 13... No dia 19... As mulheres brasileiras se levantaram e dizeram... Comunismo aqui não. Esta terra... É de Deus. E como... As forças armadas brasileiras são a nação. E a nação e as forças armadas... Quando... Uma... Uma parte se mexe... A outra se mexe também. Não tem como. Você mexeu a nação. Nas mulheres brasileiras. Você mexeram as forças armadas nela. E é claro que... Para enfrentar aquela situação... Já com o comunismo declarado... Instalado no Brasil... Aí já não era mais com conversa. Não era mais com discurso. O discurso tinha esgotado tudo. Aí já tinha a descer... Acionando a... Ou então dizendo para o inimigo... Olha... A gente está com o dedo no gatilho. Mas o João Goulart era sensato. Um homem muito sensato. Abandonou Brasília. Sumiu. E aí... O senador Mauro... Andrado... No dia 2... Ele sumiu dia 29 de março. E no dia 2... Depois de ter pedido conta para... O chefe da casa civil... Que respondeu que... De fato... O João Goulart não estava em Brasília. E tinha sumido. Ele declarou... Vaga a presidência da república. E impulsou o deputado... Ranieri Mazilli... Na presidência interina. Se houvesse golpe militar... Como dizem... Se houvesse uma revolução... Tinha acontecido isso? Os militares tinham entrado... Fechado o congresso... Assumido tudo... E era um militar que estava ali. Não houve nada disso. Os militares se movimentaram. A nação estava em movimento. A marcha da família pela liberdade... Estava tomando conta no Brasil inteiro. Começou no Rio de Janeiro. Reuniu mais de um milhão de... Parece que 11 milhões de pessoas... Em São Paulo. E ali foi estalando... É claro que o Sr. Samara estava junto... Nesse movimento. O único movimento de tropas que aconteceu... Foi do general Mourão... De Minas Gerais... Insuflado pelo governador... Márcio Galilão Espinto... Contrariou... A hierarquia... E saiu com as tropas de lá... Para prender... Os comunistas do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro... Saiu também... O general Guedes também... Para... Evitar que ele chegasse no Rio. E aí... Deu uma tremenda... De uma churrascada... Entre os dois... E as tropas... Lá... Com as vacas... De um... Produtor de leite... Na pera da Strata... Cada um voltou... Para a sua cidade. Que revolução armada... Houve aí... Eu não participei... Como vocês dizem... Presencialmente... Desse momento... Mas... A partir de 1969... Eu estive em... Todos os momentos... Que aconteceram... E aí... Foi a mesma coisa... Ter participado... Quem participou... Me contava... Tudo... Como é que aconteceu... E eu... Analisava... E não tinha dúvida... De que... Ninguém estava mentindo... Mas... Na década de 70... Aqueles... Generais... Sem... Menosprezar... Os nossos... Generais de agora... Porque... Militar... Não existe... Militar de ontem... Militar de hoje... Militar é militar... Nos termos... Que... A doutrina cristã... Apresenta... São ministros... De Deus... Aí... Não existe... Um ministro de Deus... Mais do que outro... Ministro de Deus... Porque o ministro de Deus... É tudo... Num grau... Insuperável... Mas... Aqueles... Tinham maior... Vivência... Na paderna... Republicana... E... Pela paderna... Republicana... Eles... Sabiam... Mediam... Futuro... E chegaram... A conclusão... De que... Para... Continuar... A execução... Do projeto... De nação... Que as mulheres... Brasileiras... Lançaram... Ou... Efetivariam... Um regime... De força... Ou... Então... Teriam... De partir... Para um... Programa... Racional... Que... Propiciasse... Um jeito... Daquele... Projeto... De nação... Continuar... Dentro... Do... Padernaço... Que... Os políticos... Chamavam... De democracia... Então... É que... Foi dividido... O... Projeto... De nação... Em três... Períodos... O segundo... Foi o que... A nação... Incerou... No dia... 29... De... Dezembro... De 2017... Quando... Tomou posse... Na instituição... Da presidência... Da república... Através... Da instituição... Da intervenção... Constituindo... No processo... Histórico... De nação... Fundida... Com as suas... Forças... Armadas... Fui... Eu... Que... Fiz... Essa... Fusa... Eu... Civil... E... As forças... Armadas... As duas... Partes... Em mim... E... Resolvemos... Tudo... Se fosse... Diferente... Tinha havido... Uma guerra civil... Que era o que... A Dilma tinha preparado... Para isso... Para isso... O mundo inteiro... Para isso... Se preparar... Viver... Daquele tempo... Tudo... Fazendo... Folia... Aí... Pelo mundo... Montando... Coisas... Era... O... Na isso... Daquilo... Os países da África... Fizeram... Uma... Coração... De... Embaixados... Agora... Eu pedi... Conta... Para... O Ministério das Relações Exteriores... Estão... Tudo... Quietinho... Pensando... Que... Não... Aconteceram... Nada... Não... Sabe... Que... O documento... Já... Constituiu... Eles... Em... Responsabilidade... Penal... Embaixado... Lugares... Da... África... Que... Não... Cabia... Nenhum... Embaixado... O Lula... Colocou... Embaixado... Colocou... Embaixado... Lula... Colocou... Embaixado... Não... Estava... Aqui... Dentro... Se processava... Por dentro... Desse... Sistema... É... Tanto... Que... Os filhos do Lula... Não tem ninguém aqui... Estão... Tudo... Dentro... Desse... Sistema... Pelo mundo... Então... Tinha... A área militar... Como... Já contei... Para vocês... Aqui... Não... Acreditaram... Em... Solução... Pacífica... Eu... Também... Não tinha como... Argumentar... Contra... Não tínhamos um antecedente... Na história... Mas... Por não ter antecedente... Quer dizer... Que... A gente... Homem... Não... Experimente... Enfrentar o desconhecido... Homem... É para isso... É para enfrentar o desconhecido... É para arrebentar barreiras... Acabar com paradigmas... E... Expandir a vida... Para a frente... É para isso... Que Deus criou... Homem na Terra... E... As minhas queridas... Forças armadas... Foram compreensivas... E... Não faltou apoio delas... Não apoio... No sentido... Agora... Vamos falar em português... Bem claro... Se nós estávamos cumprindo... Uma programação... Que nós chamamos... O Ideário da Revolução de 64... Então... Não estávamos... Enfrentando nada... Desconhecido... Nós estávamos dentro... Daquela programação... A primeira etapa... Que foi... De construção física... Do país... Terminou... Em... Oitenta e oito... Em... Oitenta e cinco... Depois... Começou... A segunda etapa... Que era isso aí... O Badernaço político... Nós estávamos... Conduzindo... Então... O Ideário da Revolução de 64... Através desse Badernaço... Nós militares... E... Conduzindo ele... Para que se encerasse a coisa... Agora não sendo encerrado... Por nós... Porque daí... Nós estávamos fazendo um golpe... E o Ideário... Era para que... A civilização brasileira... Se fizesse... Expurgar... Do subdesenvolvimento... Acontecesse o auto expurgo dela... Porque para os cientistas políticos... Não havia... Uma facção... Inimiga dentro do Brasil... Todos eram os brasileiros... Havia o subdesenvolvimento... Distribuído por... Centenas de fachadas... Subdesenvolvimento... A ignorância... É assim... A própria intelectualidade também não é uniforme... Ela... Ela... Se distribui... Por vários graus... Várias linhas de pensamento... A vida humana é uma diversidade... Então... Éramos todos brasileiros... Com... Aqueles brasileiros que... Assaltavam um banco... A Dil... Assaltou a casa do... Governador... Governador... No Rio de Janeiro... Para roubar o cofre dele... Acharam dois mil dólares dentro do cofre dele... Foram roubantar o cofre lá em Porto Alegre... Menina danada... A gente ria para dar nada das traquinesas dela... É claro que às vezes ficava revoltado... Como quando ela matou... O sargento... Menino de 19 anos... Militar que... De futuro... Atirou uma granada nas costas do menino... Que foi socorrer... Um dos bandidos dela que... Na fuca... Bateu o carro num posto... Ele estava no posto... O plantão... Correu lá para acudir... Ela jogou uma granada nas costas do menino... Aí elegeram ela... Presidenta... O que as forças armadas... Tinham de fazer... Na condução do ideário da revolução de 64... Fazeram o que fizeram... Eu em ação... Como... Um vírus... No meio... Da comunização do país... E os soldados dentro dos quartéis... Como é que se mantiveram... Aí chegou o ponto... Em que... Eu tive de... Criar uma metástase viral... Nas intrâncias do poder... Isso foi criado... Senão... Nós não tínhamos vencido... A força armada se mantendo... A posição dela... Se nós não podíamos atacar... Nós tínhamos de deixar que a coisa se... Acabasse por si... Nós não podíamos chegar depondo... O... 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 Michel Temer... O PT gritava... Que foi um golpe... Foi um golpe mesmo... Um golpe parlamentar... Sujo... Nojento... Mas foi... Porque... Na Constituição... O vice não tem mandato... Caçou o mandato do presidente... Automaticamente... O vice fica sem mandato... Tem de assumir o presidente da Câmara... E haver uma eleição indireta... Para... Dentro de 90 dias... Se ainda ficar longe... Como era o caso ali... Fazer uma outra eleição... Para preencher o... Cara... Não fizeram nada disso... Eles sim deram um golpe... Eles sim... Um golpe contra eles mesmo... A bandidagem toda no poder... Irmãos dando o golpe em cima dos outros... Aí vinham com... Comissão Nacional da Verdade... Para cima de nós... Deu outra... Imediatamente... Eu entrei... No Supremo Tribunal Federal... Pedindo para ser ouvido... E assumindo a responsabilidade... Por tudo que eles pudessem acusar dos militares... Dizendo que eu era o mentor... Não sozinho... Tinha mais gente... Mas eu não sabia onde é que andava... Nenhum se manifestou... Eu me manifestei... E assumi por todos... Aí... A... A Comissão Nacional da Verdade... Que era para... Abalar o mundo... Se aquietou... Nem quiseram me ouvir... E eu insisti... Mas... As Forças Armadas não se moveram... E eu... Que encarnava o povo... Não as movi... Então chegamos agora... Tem de começar... Tem de começar... Agora o canteiro de Robson... Acabou... A segunda etapa do ideal da Revolução de 64... Sem nós ter interferido em nada... É claro que eu... Era o vírus... O coronavírus que estava aí... Mas não para matar... Estava aí para destruir... O que vinha de fora... A Dilma trouxe... 24 mil... Terrorista... Alugado... De três países da África... Eu... Era o... O antídoto... O anticorpo... Da civilização brasileira... No ideário da Revolução de 64... Fui mais forte do que ele... Engoli tudo os vírus... Que ela tinha trazido... E limpei o corpo... Político... Da minha nação... Sumiram tudo... E... O nosso trabalho dentro das entranhas do poder... Foi um verdadeiro trabalho de vírus diabólico... Diabólico mesmo... Nós farejava tudo e destruía... Se construía... Nós destruía... Construía... Nós destruía... E era eu que fazia isso na ponta... E é claro que... Serviços militares junto... Aí... Dia 29 de dezembro... Encerrou... O procedimento... Não tinha mais o que nós destruir... Destruímos todas as organizações deles no mundo... Aqui... O Unasul... O Unasul... O Unasul... O Unasul... O Unasul... O Unasul... Eu cito tudo isso aí... Um monte de organizações... Que eles tinham pelo mundo inteiro... E o Brasil sustentando isso... Mas sustentavam com dinheiro o terrorismo... Os árabes traziam dinheiro para cá... E largavam na mão deles... E eles faziam assar... Essa furia tudo... Porque o terrorismo árabe... Estava junto também... E aí... Do dia 29 para cá... Por que que nós não assumimos a presidência da república? Nós tínhamos de depor lá de dentro... Nós tínhamos de dizer isso... Não... Pela Constituição... Nós tínhamos legitimado... Constitucionalmente... Perfeito processo... Sacramentado em todos os foros internacionais... A União Europeia... Tudo junto com nós... As potências... Todas junto com nós... Até a China... Estava nos apoiando... No Sambuco... Mas... Michel Temer... Não saiu de lá... Quando nós combinamos... Parece que foi uma sexta-feira de tarde... Para... Nós ficávamos no gabinete... Chamar os... Os comandantes das Forças Armadas... Estava lá... Aquele que tirasse um preso lá de dentro... Não era o presidente... O outro ia ficar... Sossegado... Eu fui lá... Mas o Michel Temer não estava... Depois me informaram... Que ele estourou... A bolsa dele ali... Ele estava com aquele problema dele... Saúde... E ele teve que sair correndo para o hospital... Não deu certo... E eu agradeço... Aquele momento... Foi Deus que interferiu ali... Para não ter... Porque senão... Eu estava numa... Uma situação... Muito difícil... Com China... Agora com o Coronavírus... Aí em cima... Só que não tinha acontecido o Coronavírus... Porque é claro... Que eu tinha... Quebrado os potes com a China... E... Não tinha feito... A fusão... Da Pátria Grande... De China e Brasil... Que era necessário... Para o plano do Coronavírus... Mas eu estava em maus lençóis... E aí o Bolsonaro... É que me tirou dessa... Graças ao golpe... Que... O general Vila... As boas... Comunistas... Chinês... Aproveitou a ocasião... Mal informado... A assessoria jurídica do nosso exército... Me desculpa... Os senhores... Oficiais... Advogados... Lá... Mas... Vocês não servem para... Secretário... Numa banca de advogacia... Eles não sabiam nada... Os samburos... Prepotentes... Já imaginou... Enganar os vossos generais... Como enganaram o general... Filasboa... O general não é obrigado... Ser jurista... Por isso tem as assessoria jurídica lá... Que é a advogacia geral da União... Eu já botei o dedo na cabeça deles ali... Por causa disso... Imagina... A advogacia geral da União... Mas vocês veem... Pelos advogados... Geral da União... Que está no Supremo Tribunal Federal... Já podem ver o que que é... O antro lá... É... Antônio... Dias Toffoli... O... Alexandre Moraes... A turma toda ali... E aí é claro... O general... Foi na onda... Dos juristas do exército... E se estrepou... Mas ele está... No rol... Da desmoralização das forças armadas... Que... Os comunistas produziram... Ele vai receber um milhão de indenização... Como todos os soldados que... Compõem as forças armadas... Nenhum vai ficar fora... Porque se eles estão aí... Se movimentando dentro do charco... É porque o charco nos... Envolve a todos... Eu também estou movimentando dentro desse charco... Todos nós... A nação... Nós não somos... Não tem ninguém aí... Que possa dizer... Eu tenho legitimidade por isenção total... Porque se não esteve aqui... Esteve lá fora... E agora que chegou... Ele não tem legitimidade nenhuma... Porque abandonou a pátria dela... E nós que ficamos aqui... Estamos naquela situação... Que Jesus esteve... Quando há dois mil anos atrás... Ele enfrentou a mesma situação... Dizia... Aquele que julgar... O seu irmão... A si mesmo... Se condena naquilo em que o está julgando... Não aponta remela no olho do outro... Porque pois está correndo do teu próprio olho... Não tem se nós estamos dentro de um podreidão aí... Quem é que está ali? Ele próprio... Se julgava na mesma situação... Ele estava ali no meio... Essa é a nossa situação... É a situação das Forças Armadas... Aí vem censura... Aí que... O general... Está aí junto com o Bolsonaro... E... Aí se contamina as Forças Armadas... E... Não tem nada disso... O Bolsonaro não tem ainda uma sentença transitada em julgado... Que eu condene... Enquanto isso... Eu tenho que ser considerado um cidadão... Dentro do artigo... Terceiro... Da Constituição Federal... Que por sinal... Fui eu que eu dei a escrever... As Forças Armadas que escreveram... Porque eu estava cumprindo a missão... Delas dentro da Constituinte... Nós temos de respeitar... É a nossa lei suprema... Sem ela nós não... Nós não estabelecemos uma ordem jurídica... Uma vida... Organizada para nós... Progredir... E ter qualidade de vida... É claro que... A gente não se... Não... Não se... Não perde a legitimidade... De reação... Está na Constituição... O povo... Que é o poder constituinte... Foi preservado... Na Constituição... Como equipamento... Extremo dela... De autodefesa... E de legítima defesa... Da nação e da pátria... Para que nunca... Houvesse... Revolução Armada... No Brasil... Nunca houvesse... Golpe de Estado... E nem deposição de governo... O que houve... Do... Michel Temer contra Dilma... Não foi um golpe de Estado... Foi um golpe parlamentar... Entre bandidagem no poder... Não configurava... Uma... Uma... Ação... Em foro de soberania... Se configurasse... Eu teria... Providenciado ela... Mas aquilo fazia parte... Do ideário da Revolução 64... Deixando que ele se... Expurgasse por si... E foi... Se expurgaram tudo por si... Agora está... O Bolsonaro ali no palácio... Ele... Deveria entregar... Eu inclusive... Fiz... Uns... Dois ou três... Pedido para ele... Para ele ir para casa... Cuidar das coisas dele... Cuidar das milícias dele lá... E deixar nós... Se estabelecer ali... Para nós... E estar lá... Já que ele se diz... Companheiro... Que ele se diz... Companheiro da nação... Não tem coisa nenhuma... O Bolsonaro é... Comunista... Fascista... É da linha do... Do Antônio Gramsci... É... É o pior comunismo que tem... Ele é dessa linha... Ele lá da Itália... Com o sangue contaminado... O negócio deles é... O negócio deles é... Poder e dinheiro... Não tem outra coisa... Na cabeça dos gramsistas... É isso aí... Não tem consideração humana nenhuma... É o que ele está mostrando aí... Trinta e quatro anos... Roubando os cofres públicos... Sem ter deixado um rastro... De qualquer... Ação militar... Vinte e oito anos... Agora já vai para trinta anos... Roubando os cofres públicos... Primeiro como legislador... O único projetinho de lei... Que... Ele nem apresenta... Porque... É um lixo... Foi o PT que aprovou para ele... Para ele... Não ficar sem serventia nenhuma... Dentro da Câmara... Se for o PT que aprovou... É claro que ele era petista... De outra linha... O PT não tem linha nenhuma... O petismo é um petismo... Tanto que... O Partido Comunista... E o... PCdoB... Nunca quiseram... É... Fusão com o PT... O PT... É a vigarinha estalhada... Marginária... Produzida pelo Brasil... Que se ajuntou tudo... E daí... Não... São tudo analfabeto... Mas não tem senso do ridículo... Não tem vergonha... E aí... Se disseram socialistas... Não... Não sabem ler... Carlos Marcos... Eu não... Não tenho... O Lula dizia que... É livro para ele... Tá assim... É o imaginativismo... Que nós chamávamos... Os... Comunistas... Largaram tudo... O PT para lá... O bigudo... O... O primeiro foi... O cardeal... Então... Evaristo Ernst... Foram decepcionados... Foram saindo tudo... E aí... Tá aí... O PTismo... É o PTismo nosso... Então... Para nós... Encaixar isso... Para as crianças... Estudarem lá para frente... Nós chamamos... O imaginativismo... Marginal brasileiro... Que partidos comunistas... Nós temos... Trinta e dois... Todos eles são comunistas... Que é tudo socialista... Não tem nenhum partido democrático aí... Que tenha feito algum discurso no parlamento aí... Dizendo... A minha linha... Vem lá de Sócrates... A minha linha... Eu conheço... Criar o meu raciocínio... Lá... Com os primeiros... Pensadores... Que começaram a se preocupar... Com uma política... Não tem nada disso... Tem aquela baboseira ali... Tudo mentiroso... Cafajesto... Vagabundo... Não querem trabalhar... Aí vão para a política... Chegou roubando os cofres públicos... Como dizia o saudoso... O saudoso... Ulisses Guimarães... Ladrões injustidos da coisa pública... Guardo até a entonação de voz... Quando ele dizia isso... Então agora... Fecho seco... Eles mesmos fecharam... Acabaram com a segunda fase... Exatamente como... Os grandes generais que estabeleceram o projeto... Era... É só ler as profecias do... Presidente Gás... Presidente Figueiredo... É como se eu estivesse falando agora... Vejam o alcance que tinha... A cabeça daqueles generais... Daqui para frente então... O ideário da Revolução 64... Ele... Chegou aqui... Estabelecendo os alicerces... Para... O projeto de nação... O projeto de nação... É uma construção... Humana... Dentro de propósito... De ideais... Que nos irmanam... No território que nós ocupamos... Então... É isso que nós estamos instalando agora... A terceira fase... Da Revolução 64... Tudo o que aconteceu durante esse período aqui... Foi administrado por nós... Acho que eu estou cometendo um desvise nisso... Me contestem... Venham com as suas teses... É preciso isso... Para nós podermos esclarecer bem... Mas é isso que está aqui que aconteceu... Nós militares... Não deixamos nunca... O projeto que as nossas mulheres brasileiras estabeleceram... Porque elas são a nação... E a nação... Somos nós militares... Eu... Militar por conteúdo... Não por fachada... Eu não pusei uma farda... Mas o conteúdo é militar... Homem disciplinado... Autodisciplinado... Autodisciplinado... Porque quando a gente chega àquele... Momento... Que Sócrates chegou... De ter de dizer para si... Para o mundo inteiro... Ouvir... Eu só sei... Que nada sei... Quem só sabe... Quem só sabe... Quando a gente... Chega ao conhecimento... Do nosso grau de insignificância... Sobre o que nós temos de saber... Para compreender o propósito de Deus... E os recursos que nós não temos para isso... E tudo o que nós aprendemos... Não serve para nada... Porque se servisse... Nós não chegávamos às crises que chegamos... A humanidade não chegava aos desastres de existência que ela chega... Até como Sócrates concluiu... Depois de todos os apelidos dedutores... Eu sei que nada sei... Como é que eu estou tocando o processo? Porque eu acredito em Deus... Jesus que informa... Ele olhando... Para... A espécie humana que ele tinha criado... Habilitou ela com esta credencial diante de si... Sois... Deuses... Ele não disse... Agora vocês vão para a escola... Sair com o título de doutor... Vocês vão se habilitar... Para depois eu nomear vocês para alguma tarefa... Não... Olhando para mim... Ele disse... Você é um Deus... E agora que eu tenho de acreditar mesmo que Jesus está aí comigo... Estamos aí os dois... Essa dupla... De... Sem teto... Mas eu estou muito feliz... Não tem coisa melhor do que a gente sentir o carinho da nação da gente... Então vocês estão vendo aqui... Eu venho bem alimentado... Bem apessoado... Quem é que faz isso? A minha nação... O meu povo que acredita em Jesus... É assim... Como ele disse... Aquele que acreditar em mim... E permanecer comigo até o fim... Eu lhe darei a coroa da vida... E ele vai governar comigo para sempre... Os... Pregadores... Pregavam isso como uma coisa que era lá por céu... Não tem nada lá por céu... Deus não é utopia... Deus é realidade... E isso aí é a realidade que ele está trazendo agora... O plano da salvação o que quer... Era concluir... Aquela geração de terráqueos da idade... Do nascimento para a morte... Que nós chamamos bio-intelectual... E estabelecê-la em um tempo novo... Da humanidade intelecto-espiritual... Quer dizer... Então chegou... Do nascimento... Ao descobrimento da inteligência... Agora está partindo da descoberta da inteligência... Para... A plenitude espiritual... E é por isso que Jesus está presente... É o reino de Deus que está se estabelecendo na Terra... Não é nada invenção minha... É só vocês lerem aí... A história vai concluir desse jeito... Então... Nós não estamos dando um golpe no... Jair Messias Bolsonaro... Ele é que foi... Serviu o debuche de canhão... Para um projeto que daqui a mais uns dias eu vou contar... Mas eu quis livrar eles dessa vergonha que ele vai passar por conta própria... Três vezes eu... Em toda humildade... Eu pedi para ela... Eu não precisava nem sair lá do Palácio do Alvorado... Podia ficar lá... Mas deixar as cidades... Assentar o nosso trabalho no Palácio do Planal... Mas eu só sairei morto... Eu sumi diante de um desafio desse... Se desafiou Deus desse jeito... Imagina quem sou eu para aguentar o homem... Fugir... Mas... A sede... Que legitima... Todo o desempenho... Do poder... Executivo... É a cidade de Brasília... Artigo 18... Inciso 1º da Constituição... Não diz o local... Então esse é o primeiro quesito... O segundo... O Brasil que estamos instalando agora... Não é mais o Brasil colônia subdesenvolvido... É o Brasil mega potência do mundo... O Brasil terra da promissão... Que tem sua história... Há milhares de anos antes de Jesus... Na boca dos profetas... Que falavam na terra da promissão... É o Brasil... Então... É muito grande... Para ter um governo restrito a uma casa... Cabe então a mim... Acabar com... Esse complexo de inferioridade... Talvez seja o último que nós... Reste... Aquele palácio do Planalto ali... Com aquelas linhas todas afeminadas... Tudo... Não tem nada de palácio de poder ali... Parece ali mais um... Uma boate... Ou então... Um pavilhão de artes modernas... Não tem nada que atraia como poder... O guerreiro... Não se atrai por aquilo... Eu via... A decepção dos meus militares... Quando eles funcionavam ali dentro... Eu não vou funcionar ali... Aquilo ali vai ser transformado... Num... Memorial... Da história do Brasil... Até o dia... Vinte e nove... De dezembro de dois mil e dezessete... Todo o Brasil que... Se construiu nesse período... Vai ser conhecido dentro do Palácio do Planalto... A sede do governo... Da mega potência do mundo... Tem a sua predestinação... Entre os ministérios... E vai ficar lindo demais... Eu vejo aquilo já construído... Vai ficar muito lindo... Ainda este ano eu quero... Lançar... A licitação da obra... Todo o Brasil vai gostar... Enquanto essa sede... Não estiver levantada... Ela vai dar... 230 metros de base... Por 146 de altura... É a metragem... Que... O sistema energético... Da Via Láctea... Abre para... As construções... Que podem absorver... Energias fora do sistema energético... Tridimensional... E quando nós estiver com a nossa base de Alcântara... Também funcionando... Com equipamento técnico... Tudo lá... A nossa vida interplanetária... Vai ser tão... Normal... Quanto a nossa vida internacional aqui... E... Então... Nós não estamos vendo... O Bolsonaro... Como um inimigo... Arrancado dentro do palácio... O que ele fez... É o que nós tínhamos planejado... Lá na década de 70... No Ideal da Revolução de 64... Que era... Para os políticos fazerem... Não é que... Políticos fossem... Quer dizer... Nós conduzíamos para fazê-lo... Era necessário que eles fizessem... Se esgotassem... Se suicidassem no poder... Mas fizeram... Fizeram suicídio do poder... Expurgaram a civilização brasileira... Expurgaram... Por quê? Dilma fez tudo... Para a gente... Estabelecer uma guerra civil... Ela se suicidou... Dali para cá... Agora Bolsonaro também... Impera dentro do palácio lá... E desafia a Deus... Para tirá-lo de lá morto... Então é assinado... Que ele tem poder... Para enfrentar a Deus aí... Eu não tenho... Falei para Jesus... Jesus disse que ele também não tem... Como é que vai enfrentar o pai dele? Que é meu pai também... É o pai de vocês tudo... Então precisa deixar o homem lá... Para ver... Esse duelo no que... Que vai virar... Que vai ficar sozinho lá... Para o duelo dele com Deus... Ele vai ter de mostrar isso aí... Para a gente... Senão como é que ele vai sair de lá? Com que cara? Mas... Vai ser muito divertido... Para nós aqui... Porque o mundo inteiro... Daí você vai vir a lume e tudo... Não, mas era dois estados... Como é que os brasileiros fizeram... Recuperar o estado democrático de direito... Sem... Sem... Confronto... Sem nada... Os brasileiros são mais do que carnavalesco... Temos de começar... A copiar os brasileiros... Em nossas democracias... Isso vai ser a fala que vai sair pelo mundo aí... As nossas forças armadas... Nasceram... Com a nação... Com a nação... Então hoje... Nós somos uma nação militar no mundo... Fundido sempre... Militares civis... Bolsonaro não entra nessa... Porque ele é fruto de um golpe... Tinha sido usado como... Bucha de canhão... Então não entra nisso aí... Está fora... Tão fora que ele... Desafiou Deus lá... Achando que nós ia cercar o palácio com um tanque... E ia prender... Nada disso... Quem se nivela... Ao desafiante... Mostra que está no nível... No grau dele... E nós não estamos aqui para duelar... Em níveis iguais... Nós temos de mostrar para o mundo... Que o Brasil tem estadistas... Cada dois anos... Espetáculo eleitoral... Cada um mais feio do que o outro... Cada um mais surtido de bandido... De ladrão... De vagabundo do que o outro... Até que saturou o poder... E eles se suicidaram... Empanturrado de democracia... Como... Saudoso Figueiredo... Diz... E nós... Militares... Servos da nação... Porque ministro de Deus... É isso... Cumprindo com o nosso dever... Histórico... Para com a nação brasileira... Em suas mulheres... Na marcha com Deus pela liberdade... Estamos voltando agora... Para reinstalar... O projeto de nação... Que elas estabeleceram... As nossas mulheres são... Então não tem origem nenhuma... De arrogância... É puro amor... O que as mulheres fazem... É determinado pelo amor... Mulher não odeia... Por isso elas não são guerreiras... Não existe nenhuma guerra... Feita por mulheres... Existem essas coisas... Que as mulheres fazem... Como fizeram... O projeto de nação... Saiu delas... Com a marcha da família... Com Deus pela liberdade... Imagina a reação delas... O nome... Marcha... Da família... Da família... Então... Não era a morte que elas estavam... Invocando... Era a vida... E vida é amor... E para ficar sem dúvida... Com Deus... E qual era o objetivo? A liberdade... A liberdade que vem de Deus... E qual é a liberdade que vem de Deus? A soberania de consciência... Que nós exteriorizamos... Precisamos pelo... Livre arbítrio... Pela livre determinação... Como... Deus... Nos identifica... Sois... Deuses... É o nosso livre arbítrio... Então... Que nos rege... Dentro da constituição... Que ele nos inspirou... E nos dez mandamentos... Que ele deu para Moisés... Dos quais a nossa constituição saiu... Temos bases mais sólidas do que essas? Existe algum... Comunista capaz de... Nos desmoralizar... Que apareça... É a explicação que eu tinha de dar agora... Porque nós vamos... Já estamos instalados... Aqui no centro... Empresarial... Brasília Varic... É o centro mais... Cobiçado de Brasília... Que agora... Como vocês vão ver... Acabou o estado político no Brasil... Nós temos agora o estado... Constitucional trabalhista... Ou econômico... Então... Administração... Que era... Centralizado... Havia... Um... Um... Poder remontado... O poder da iniciativa privada... Muito melhor organizado... Do que o poder do estado... Mas o poder do estado... Remontado sobre o poder verdadeiro... Que era o poder da iniciativa privada... O estado não precisa gastar nada... Com a administração da nação... A iniciativa privada tem toda a organização... Sobrando até do tamanho da economia que nós temos... Então... A iniciativa privada vai fazer parte do gabinete da presidência da república... Com... A sua cúpula... Que é a Confederação Nacional da Indústria... A Confederação Nacional do Comércio... A Confederação Nacional da Agricultura... E é essas confederações que vão administrar o país... Vão administrar a iniciativa privada... As forças armadas vão estar com o governo... Que é a construção física do país... O exército com a parte terrestre... A marinha com a parte marítima... E a aeronáutica com a parte aérea... E a magistratura... E a chefia de estado... Então fica no centro... Que aí... É... A administração do processo histórico... Em foro de soberania... Abraçando... O foro judiciário... Esta é a democracia institucional brasileira... Que a constituição criou... E os políticos... Não instalaram... Fouve a nós agora instalaram... Então somos nós militares de volta... Ao poder... Sem golpe... Sem posição de governo... Do nosso jeito carnavalesco... De resolver a vida... E no fim... Eu... Decepcionando... Decepcionando mais uma vez... Os meus queridos... Grupos... Da EC2 e... As outras organizações militares... Que tinham me apelidado de peidão... Lá bem atrás... Então agora... Foi um peido... Federal mesmo... Tava ali a guerra civil... Estourando... De uma hora pra outra... E de repente... Foi aquele... Pum... E de volta... Todo mundo se abraçando... Comendo aquela churrascada... Para começar o canteiro de obras... Fazer o que? A racionalidade da vida é essa... Ou alguém resolveu alguma coisa... Na vida brigando... Eu todas as vezes que resolvi... Me deu... Porque briguei... Me dei... Mesmo vencendo... Mas... A vitória por uma briga... Não tem gosto de nada... Mas... Agora... Um acontecimento destes... Mostrando que... Cant... Cant... Quando... Aconcelhou... Que as guerras deveriam começar por onde acaba... Pela paz... Nós... Brasileiros... Acreditamos que... Isso era possível... E... Realizamos... E... daqui... A parte da guerra... E a parte da guerra... A guerra começada pela paz, resulta para os guerreiros, guerreiros se abraçando porque acabaram com a guerra em situações opostas, não é muito mais gostoso do que guerreiros se amaldiçoando pelos seres humanos que lhe teve de mandar para o cemitério. De você essa resposta à tua inteligência diante de Deus. E aqui então está o outro ato que soleniza a sede da instituição da presidência da república fora do Palácio do Planalto. Isto quer dizer que estamos acabando com a idolatria que acabou com a humanidade inteira estabelecendo o valor da embalagem e não do conteúdo. Porque quando é o conteúdo sem embalagem, a primeira coisa que vem de fora é o coração. E o coração estando de fora se derramando, o que que se gera? Só pode se gerar a paz. E da paz visseja o progresso. E do progresso o que que vem? Vem a riqueza. E a gente sendo rico, é claro que todos os desejos da carne são submetidos à nossa razão para nós ver aquilo que nos convém e o que nos não convém, como o apóstolo Paulo ensina. Tudo está posto na minha frente, ao meu livre-arbítrio, à minha determinação de consciência. Cabe a mim saber o que me convém e o que não me convém. E só nesse processo aí nós já vivemos um período extraordinário, sendo os seletores dos nossos próprios desejos. Termo de ratificação, acolhimento e decisão conjunta do povo em suas forças armadas no exercício direto do poder, em seu presidente constituinte, sério evangelista Ferreira do Nascimento, com os poderes constitucionais, instituições e órgãos públicos, os efetivos militares da marinha, do exército e da aeronáutica, em seus comandantes a serem efetivados perante o Ministério da Defesa e o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ao conhecimento de todos os comandos subalternos, em toda a hierarquia institutiva das Forças Armadas na Constituição, que ficam integrados a este termo através do Centro de Inteligência do Exército, perante o Supremo Tribunal Federal em sua competência de Corte Constituinte, ao cuidado do excelentíssimo Sr. Presidente e Ministro Luiz Fux. Perante a Câmara dos Deputados, ao seu presidente, Senado Federal, ao seu presidente, Procuradoria-Geral da República, ao Procurador-Geral, Polícia Federal, ao Diretor-Geral, Polícia Militar, ao Comandante, Polícia Civil do Distrito Federal, ao Diretor-Geral, Ordem dos Advogados do Brasil, Imprensa Nacional e Internacional, aos países com representação diplomática no Brasil, perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aqui estão os recebimentos que sacramentam o documento. Depois de sacramentado institucionalmente, então agora eu vou pedir para o nosso corpo advogatício referendado, como determina o artigo 14, inciso terceiro da Constituição. Como vocês fizeram na ata que me instituíram, o presidente do Constituição. Foram milhões e milhões de assinaturas. Então agora eu vou chamar todo o pessoal para fazer isso, o texto aqui vai ser divulgado daí buscando as assinaturas da nação. Está sacramentado pelo poder aqui. Todos. Então agora vamos pedir então o referêndum da nação. Aqui está a cabeça do poder aí tudo. Falta então agora só vocês se manifestarem dizendo se nós somos uma turma de louco. Porque bandida não são. Não tem ninguém bandido aqui no documento. Mas talvez sejamos loucos. Então vocês vão dizer isso agora no referêndum. Então acaba assim. Eu vou ler para vocês aqui o finalzinho. Isto aqui é um documento muito sério. Isto aqui é um documento que vai correr o mundo histórico. é o quinto item do termo. Termo de quinto. Termo de compromisso e responsabilidade. Então aqui vem o povo no exercício direto do poder aqui no para 4. Ele instala o governo constituinte do Brasil dizendo o seguinte. Solenizando-se este ato na constituição mantendo a tradição histórica da civilização brasileira de unidade da nação no bom senso e na recomendação de tolerância e perdão da doutrina cristã que produziu a civilização brasileira com o termo de compromisso e responsabilidade de sério evangelista Ferreira do Nascimento cidadão membro do poder constituinte título de cidadania número 0038 47 59 0647 D.F. CPF 198 285 009 Filho de João Evangelista Ferreira Chaxim Edecante da Francisca Vieira de Moraes Natural de Passofundo Estado do Rio Grande do Sul Brasileiro Judeu Negro Índio Declaro que tenho plenitude de cátedras conhecimento pleno de causa e domínio total da vida civilizada para bem exercer o cargo de presidente e constituinte do Brasil nas condições em que o Brasil está submetido à tirania comunista canival transnacional corporativa terrorista de bandidos no Estado paralelo terrorista policial e judiciário de bandidos que estão em flagrante delito de esbulho do Palácio do Planalto e demais próprios públicos e conheço a civilização brasileira como protagonista da sua história de 1964 até agora no desempenho continuado do poder em toda sua composição de entranhas profundas da vida inteligente que se regimenta em existencialismo humano por nações e povos em cujo percurso confesso ao juízo das gerações futuras que fui militar com os militares das forças armadas no sacerdócio divino da farda de ministros de Deus portadores da espada em benefício do bom senso da democracia colegial que vigorou de 1964 até 1985 quando as forças armadas na implantação da marcha da família com Deus pela liberdade como projeto de nação instalaram o Brasil no canteiro de obras que agora chegou a sua terceira e última etapa destinada a consolidar o Brasil terra da promissão mega potência do mundo na sua predestinação profética de suporte à nova humanidade que emergirá da tragédia em que a presente geração está se consumindo e como civil militar encarnando a gênese histórica do povo brasileiro de poder civil força militar fundidos assumo toda a história do Brasil de 1964 para cá assumo toda a história do Brasil de 1964 para cá sem excluir nada do que nesse período se registre me confessando autor de tudo o que nela seja santo e justo e me declarando culpado em tudo o que nela aclame por justiça progresso e qualidade de vida em cuja convicção ratificando o compromisso assinado às forças armadas quando assumiu o patrocínio da intervenção constituinte no processo histórico de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso da lei e do direito que a constituição institui sobre as armas nesse mesmo compromisso nesse mesmo compromisso lavro neste termo a minha sentença lavro neste termo a minha sentença que é esta ser morto e jogado a história como infame se não corresponder como estadista como magistrado supremo como governo como administrador e como comandante supremo e autoridade suprema das forças armadas em toda profundidade e abrangência da vocação de liberdade da nação brasileira e dos ideais de progresso para a qualidade de vida que ela almeja e precisa na execução intransigente na execução intransigente da constituição sob a orientação da doutrina cristã e no comando do senhor jesus deus patrono do povo brasileiro deixando claro que assumo tudo que ocorreu no brasil do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezessete para cá em sede de processo histórico no foro de soberania dentro da constituição do brasil no seio da ordem florence internacional sem preocupação com as incidências de interesses que certamente me desafiarão cujas não atingirão a nação no canteiro de obras de construção da pátria não atingirão a nação no canteiro de obras de construção da pátria assim eu prometo ratifique o torco fazendo-me homenagem ao ventre das mulheres brasileiras em sua sublimidade de deusas da criação do qual aliás o qual me trouxe ao mundo como trouxe a habitar entre nós o próprio deus que criara a mulher sério evangelista ferreiro do nascimento presidente constituinte do brasil no povo no exercício direto do poder dentro do termo é o meu compromisso com a minha nação na plenitude da minha juventude dos oitenta anos eu tenho aqui seis perguntas que nosso pessoal formulou pra mim mas já conversamos demais hoje vai ficar pra amanhã Deus nos abençoe e nos guarde muito obrigado minhas queridas meus prezados minha nação brasileira inteira dentro do artigo primeiro inciso terceiro com o artigo terceiro inciso primeiro quarto da constituição que eu ajudei a escrever cumprindo missão das forças armadas que agora estão nela de volta podes Deus nos abençoe e de volta e de volta e de volta e de volta Obrigado.